Vamos de prima aqui com informações do Cruzeiro, com o Samuel Venâncio, porque demos de manchete aqui, Samuca, o Luxemburgo ganha reforços pro jogo contra o Guarani amanhã. O Guarani já teve um momento melhor no campeonato, mas é um adversário duro. E ao Cruzeiro resta só ganhar nesta Série B pra, se possível, continuar sonhando, pra ficar cada vez mais distante de Z4. Tem que ganhar o jogo, hein, Samuel? Boa noite. E é isso. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite pro amigo ligado aqui na Turma do Bate-Bola. A Itatiaia já fala ao vivo aqui de Campinas. Cruzeiro tá chegando neste momento, vai ficar no Hotel Mercury. E você disse tudo. Cruzeiro ficou cada vez mais distante o acesso, o sonho de tentar se aproximar do G4 com a derrota pro CSA, mas a parte lá de baixo, o Cruzeiro tá ameaçado. Então, tem que buscar os três pontos aqui contra o Guarani. Repetir até o que aconteceu no ano passado. Cruzeiro venceu aqui, três a dois de virada, no brinco de ouro, que ainda não terá torcida. São Paulo não tem a liberação, então, portões fechados pra este Guarani, o Cruzeiro. E o Guarani que tá de olho no G4, vem de derrota também na rodada, perdeu pra equipe do Coritiba. Eu, desta vez, não tem como cravar o time do técnico Vanderlei Luxemburgo, porque não teve treino tático. Hoje foi um trabalho com bola, mais leve, na toca, o time jogou no domingo. E ele relacionou muitas novidades. Tá ganhando boas opções o Vanderlei, por exemplo, a volta do Marcelo Moreno. O Bruno José tá de volta. Não sei se pra começar, mas pra jogar com toda certeza. Aguentaria aí pelo menos um tempo. Relacionou pela primeira vez o atacante Keke e o centroavante Zé Eduardo. Então, muitas opções ali na frente, principalmente pro Vanderlei. E se comparar com o que ele tinha, ou com o que ele não tinha pro duelo contra o CSA, quando teve que quebrar a cabeça pra escalar o time que começaria a partida do último domingo no Independência. Então, vamos aguardar. Ele trouxe o Claudinho também, que só teve uma câimbra. Fez gols aí nos últimos jogos contra o Operário e contra o CSA. Se não sentir nada, pode até seguir entre os titulares. O Lucas Ventura também hoje treinou normalmente. Uma boa notícia, tava bem contra o CSA e quando ele saiu, entrou o Ariel. O CSA já começou a pressionar mais. Faltou aquele combate ali entre os primeiros volantes do Cruzeiro, entre os volantes do Cruzeiro, com a saída do Lucas Ventura. E ele tá à disposição, talvez também pra começar. Principalmente porque o Adriano não joga, vai cumprir suspensão, assim como o Sobs e assim como o Jean Vitor. O que que dá pra gente tentar imaginar? Eu acho que o Brock volta a ser titular na zaga, ao lado do Ramon. Fábio Cáceres continuando na direita? Ou ele pode colocar o Romulo? É uma possibilidade? É uma dúvida também que tem o Vanderlei. Seis e quarenta e cinco. Pra vaga do Matheus, tem o Jean Vitor. Pro meu campo tem o Lucas Ventura. Se ele quiser dois volantes apenas, no domingo jogou com três. Se ele quiser dois, Lucas Ventura, o Nonoca e o Romulo. Poderia colocar um meia, o Marco Antônio ou o Giovani com o Claudinho. E aí uma dúvida também, o Bruno José será que começa? Ou fica pro segundo tempo? E o Marcelo Moreno acho que volta ao comando de ataque. Então, desta vez vou ter que esperar, Léo. Mesmo se tivesse drone sobrevoando, ia só ver um trabalho tranquilo. Na toca e nada de definição da equipe pra este compromisso contra o Guarani. Quem não veio deve voltar só no domingo contra o Brasil de Pelotas. É o Marcinho, o meia. Ele fez preparação física hoje na toca, já calçando chuteira. Isso é uma boa notícia porque ontem foi a campo apenas pra um treino físico e ainda de tênis. Então, o Marcinho volta no domingo provavelmente contra o Brasil de Pelotas. Mas é essa a expectativa que você disse bem, Léo. Tem que vencer este jogo. Restam doze jogos pro Cruzeiro na Série B. E se começar a tropeçar agora, aí a luta vai ser realmente pra sair de Z4 da Série B. Pra se afastar do grupo dos quatro últimos na competição. E pra gente fechar aqui diretamente de Campinas, uma informação que vem de Portugal. O Marítimo quer demitir o Sassá por justa causa. O Sassá veio fazer uma cirurgia no joelho e até hoje está no Brasil. Não voltou pra Portugal. Ele até foi inscrito pelo Marítimo na Liga de Portugal. Só que não retornou. O Sassá até o Globo Esporte trouxe há pouco. Segundo a assessoria, Sassá tenta contato com o Marítimo, mas não teve retorno até agora. O certo é que ele não deve ficar lá no Marítimo. Aí o torcedor pergunta, ele volta pro Cruzeiro? Ele até tem vínculo com o Cruzeiro até o final de dois mil e vinte e um. Mas rescindindo o contrato em Portugal, estaria fora daquele período da janela. Pra retornar ao Brasil, então não teria como ser inscrito. Mesmo se o Cruzeiro quisesse, estaria impedido. E acho que nem está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Seu Léo Figueiredo. Valeu, seu Samuel Venâncio. Amanhã, sete da noite, o Cruzeiro contra o Guarani, com transmissão da Itatiaia. Vamos acompanhar o Cruzeiro e tomara pra tentar uma arrancada aí, pra melhorar a situação. Sem acesso, sem nada. Ficar longe desse negócio de Z4 de uma vez. Agora à tarde, em Florianópolis, o Havaí venceu Londrina por dois a zero. Sete da noite, daqui a pouquinho, na Arena Pernambuco, tem Náutico e CRB. Às nove e meia, em Goiânia, Vila Nova e Operário. No mesmo horário, em Curitiba. Tem o líder, Curitiba, contra o Confiança, jogos da Série B, nesta terça-feira.